Música Ganha dinheiro alimentando bem as vacas leiteiras. Com esse tema foi realizado o Dia de Campo Online promovido pela Emater. O experimento com forrageiras perenes de verão iniciou em janeiro de 2021 na localidade de Picada Feliz, município de São Lourenço do Sul, na propriedade do produtor de leite Guilherme Knopp. Com o objetivo de observar, manejar e conduzir as forrageiras na região sul do estado. Música Música A produção da pastagem deve ser tratada como uma cultura agrícola importante, devendo merecer a mesma atenção que é dispensada a cultura de grãos. Com isso, existem alguns fatores ideais para uma boa implantação da pastagem. Música Temperatura A temperatura afeta muito a produção. Na medida em que a temperatura média aumenta, as espécies primaveris e de verão aceleram a sua maturação, começam a sementar e tornam-se mais fibrosas, diminuindo a sua digestibilidade. A luminosidade O manejo ideal dos pastos começa com a máxima captação da energia solar através da otimização da fotossíntese, que é o processo pelo qual os vegetais convertem energia luminosa em energia química. A umidade também é um fator importante para uma boa germinação das sementes. A fertilidade do solo Todas as espécies forrageiras têm um nível de fertilidade ótimo, por isso deve-se procurar adequar a fertilidade do solo às exigências das forrageiras. Não esquecendo de uma boa análise de solo, que consiste na avaliação laboratorial de amostras do solo diária a ser cultivada, quanto à fertilidade, quanto aos teores de alguns nutrientes presentes no perfil do solo. Música Qual o ponto ótimo para o pastoreio? O bom pastoreio visa sempre o rendimento máximo das forrageiras, sem prejuízo para o seu crescimento vegetativo. Para tratar bem um pasto, é preciso conhecê-lo e estar atento ao seu comportamento. Quando as reservas estão bem acumuladas, folhas eretas, esse ponto ótimo de reservas de carboidrato, então deve-se fazer o pastoreio. Música 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 O objetivo do experimento com essas 13 forrageiras foi para observar o comportamento no verão e no inverno na nossa região. Para que isso fosse feito, foi realizada a adubação de manutenção e nitrogenata conforme análise de solo, e finalizando com uma análise bromatológica para observar teorias de fibra e proteína bruta e matéria seca. Bom, eu sou o Guilherme, moro aqui já faz bastante tempo, uns 16 anos, a propriedade aqui tem 48 hectares, dessas 48, talvez umas 20 que são aproveitáveis e hoje a gente está só na produção de leite. Eu tenho ao todo, são 60 animais, são 33 vacas em lactação hoje, produzindo aí de média de 700, 800 litros por dia. Ainda não está bem o que a gente quer, a gente está evoluindo principalmente na nutrição dos animais. E quando o Alexandre veio trazer essa proposta de fazer esse experimento com essas forrageiras de verão, eu logo aceitei, e também para fazer um experimento meio mais rústico, assim, que a gente faz no dia a dia, tentar fazer nesse experimento, assim. É isso daí, porque a gente entende que tem que produzir forrageira com qualidade, cada vez mais qualidade para poder alimentar os animais bem aí, ter o retorno. Nessas variedades aí que a gente botou, esse miague logo me chamou a atenção, desde quando ele nasceu, já antes que os outros, mais precoce, e o desenvolvimento dele também, quando a gente colocou as vacas, depois até a gente vai colocar, a tendência dele parece ser até mais palatável, porque elas procuram ele primeiro para pastar. E a princípio ele parece que é o melhor deles aí, dos que vieram. A segunda parcela, a piatã, é uma braquiária. O gado também comeu, teve uma boa aceitação pelo gado. Essa pastagem também teve um ótimo desenvolvimento foliar, perfilhou também muito bem. Então a gente acredita que também é uma outra alternativa que nós temos aqui para a nossa região. Mais uma parcela, aqui como eu posso mostrar para vocês, nós temos o laneiro, é outra variedade, essa aqui é uma braquiária. Bom, aqui temos o marandu e o zuri. A gente plantou dois dias depois, aí veio uma chuva muito forte em cima, até algumas partes deu um pouco de erosão. e esse marandu teve um desenvolvimento um pouquinho inferior aos outros. A gente sabe que tem algumas variedades dessas de verão aí que não toleram muito o excesso de chuva no plantio. E aí a gente tem um resultado que o desenvolvimento dela foi um pouquinho abaixo das outras. Aqui temos a Mombasa, da minha direita, e à esquerda a Aruana. E como dá para ver, a Aruana é um pouquinho mais precoce, vamos dizer, ela já está botando semente, enquanto as outras ainda estão em estado vegetativo melhor para pastejo. E também algumas ervas daninhas, que não foi feito controle de erva. Nós temos, no meu lado esquerdo, temos o Maçai. Ao meu lado direito, temos o Tamani. Como a gente pode observar, elas são muito parecidas, né? Morfologicamente, nós queremos ver agora a produção, como é que vai se comportar. É que é uma área um pouco mais baixa que as demais. As demais, elas se desenvolveram bem, as duas, né? Mas o aspecto morfológico das plantas aqui, praticamente, a gente quase não identifica. Se a gente olhar a olho nu, uma é muito parecida com a outra. Aqui tem o Mavuno e aqui o Quênia. A questão de desenvolvimento, como a gente falou, teve aquela chuva e o Mavuno teve um problema de nascer. Parece que ele não nasceu tão bem assim. Não sei se tem relação à chuva ou um pouquinho mais sensível. E o Quênia está aí, comparado com os outros aí, meio parecido. Foram todas plantadas no dia 22 de janeiro. No dia 15 de março, foi colocada vaca para pastoreio. 33 vacas, uma média de 550, 600 quilos. Pastaram durante seis dias, duas horas por dia, por dia aqui em cima. E agora fazem mais ou menos um mês de novo e está desse jeito aí o pasto. Lembrando que nem foi falado lá no começo. Foi feito tudo meio rústico, assim, como a gente faz no dia a dia, nas outras lavouras. Não foi feito nada de especial para ela, realmente, para testar como é que vai esse pasto a campo mesmo. Não fazer algum enfeite, alguma coisa, e depois botar ele no campo e ele não dá a resposta. Então, o que tem aí é a tendência dele fazer a campo também. Adubando ele conforme análise e conduzindo ele dessa maneira. Para uma pastagem bem estabelecida, a população de plantas por metro quadrado deve ser a seguinte. Para as braquiárias, no mínimo, 10 plantas por metro quadrado. Para os pânicos, no mínimo, 20 plantas por metro quadrado. A quantidade de sementes necessária para a formação da pastagem irá depender, além da qualidade, do estande ideal para cada forrageira e da área prevista para o plantio. Devemos observar também a altura de ingresso e saída dos animais da pastagem, conforme tabela. Nas espécies Mombasa, Zuri e Quênia, o ingresso dos animais deve ser com 60 a 80 centímetros de altura e saída com 35 centímetros de altura. Marandu, entra com 40 centímetros a 50 centímetros e saem com 20 a 30 centímetros. Aruana, 50 a 60 centímetros, saem com 20 centímetros. Maçai e tamani, entram com 40 a 50 centímetros e saem com 20 centímetros. O mavuno, entram com 70 a 80 centímetros e são retirados os animais com 20 a 25 centímetros de altura de planta. Eu só queria para finalizar aqui agradecer ao Guilherme, a disponibilidade do Guilherme. Também agradecer uma parceira nossa aí, que é a Wolf Seeds, que nos forneceu todas essas variedades. E depois, no futuro próximo, com certeza, nós teremos uma bela oportunidade de demonstrar para os nossos produtores de leite, produtores de gado de corte também, o desenvolvimento durante um ano dessas pastagens, num posterior dia de campo. Feito? Um abraço. Dia de campo virtual, alternativas alimentares para pecuária e sucessão rural na região central do Rio Grande do Sul. Dia 15 de junho, às 14 horas, através do canal do YouTube. No próximo bloco, em plena safra de citros, vamos aprender a fazer um pastel assado com creme de bergamota.